Esse encontro que teve Belo Horizonte para discutir diretrizes do Partido Prós e essa pré-candidatura do Marquinho Clementino para a Prefeitura da Divinópolis. É, só um... do Marquinho ainda está um pouco certo para a gente discutir, mas ele tem essa vontade, né, já demonstrou essa vontade de ser um pré-tenso à candidatura. Agora, o Prós, ele vem numa diretriz bem democrática, onde que teve representantes de toda a Minas Gerais nesse encontro, aonde vamos agora, dia 26, consolidar o nosso futuro, com quem nós vamos caminhar no Estado de Minas Gerais e até na União. Então, dia 26, provavelmente, aí, com esse encontro vai ser lá em quem nós vamos estar caminhando junto. Mas você chegou a citar aqui sobre a Dilma e sobre o Fernando Pimentel, não é, deixa eu te possibilitar com a gente. Existe, porque até eles vão ser convidados, o Fernando Pimentel vai ser convidado e é um pré-candidato também ao governo de Minas, né. Então, o Prós, ele é, a nível de União, é, é um partido aliado. Então, tem tudo para estar se alinhando e declarando com o próximo dia 26 esse apoio ao Pimentel.